Nesta terça, na sessão da tarde, uma emocionante homenagem ao dia do mestre. Eles me deram menos de um ano. Um ano leitivo para transformar esta escola. Morgan Freeman, um professor apaixonado pela profissão, encarando o desafio de livrar sua escola de uma gangue da pesada. Baseado em fatos reais, meu mestre, minha vida. Nesta terça, na sessão da tarde.